Fala pessoal, beleza? Hoje é o primeiro dia que nós saímos da toca com a bagrinha, nossa jabiraca velha, galera, estão tirando sarro de mim aí, tá parecendo que é aquelas vã de zumbi abandonada, mas tá aí ó, pessoal nós estamos no camping Cascatinha aqui em Morretes, um camping muito legal, pense num lugar agradável, é um dia super especial aí né, vou fazer uma mostrar pra vocês, nós estamos bem pertinho do rio aqui ó, do rio Cascatinha, camping Cascatinha, vou mostrar pra vocês aqui ó, só um pedacinho de como que tá, nossa, deixa eu só inverter aqui, vou mostrar pra vocês como que tá um pouquinho só, só um leve, vou mostrar um pouquinho pra vocês só de leve ó, então já tá meio que encaminhada galera, vocês tem visto aí que é o, a bancada da cozinha, a cozinha, a parede, já revesti um pedaço, já fiz um pedaço da parede do banheiro lá também, então tá saindo galera, tá devagar, mas tá saindo né, não é fácil, a galera que tá construindo sabe o que eu tô dizendo, então galera, vou mostrar um pouquinho mais pra vocês onde que eu tô aqui, então eu tô na Cascatinha de Morretes, hoje nós estamos aqui com, com a família né, tô com o cunhado, cunhado já classificou como a van do zumbi, estamos aqui com a galerinha, olha lá ó, Marcão, Pietro e o João, a Bi, vai Bi, dá um tchau aí pra galera aí, minha irmã, a dona encrenca ali que não quer viajar comigo, mas vamos que vamos, quem sabe, então galera aí ó, pensa num lugar gostoso, um dia muito agradável, vou mostrar pra vocês aqui perto aqui ó, então o pessoal tá desfrutando, tá bem calor, tem um riozinho bem legal, vale a pena dar uma conferida aí, quem não conhece a Cascatinha ainda, o pessoal do litoral aí conhece bem, a gente sempre vem aqui, hoje tá meio surpreendente, tá meio devagar, até esperava que ia tá cheia aí, mas tá mais tranquilo, então galera, pensa num lugar bem gostoso, quem vem a Morretos aí, tem uma hora de camping muito boa aqui, é cobrado dois reais por pessoa, pelo fato que eles fazem uma, tem banheiro e tal, então pra limpeza de banheiro, limpeza de manutenção do lugar né, então, olha que lugar bonito aí, então, rio Cascatinha, camping Cascatinha, tem essa parte bem legal desse rio aqui, é um rio, é uma parte muito rasa, bem gostoso, que dá pra, pra tomar um banho tranquilo aí, se vocês repararem bem lá, ó, bem legal, muito gostoso mesmo. Então pessoal, continuando aqui, tô com o Augusto aqui, o Augusto é o cara que gerencia aqui o Recanto Cascatinha, que é o camping né, e nós vamos mostrar pra vocês aqui ó, o pessoal que é de fora aí galera, que quiser chegar em Morretos, olha o preço, que é praticado aqui, é um preço acessível, né, então o Augusto vai dar umas dicas pra nós um pouco melhor aí, Augusto, barraca? Bom, uma barraca aqui até três pessoas, a gente cobra quinze reais né, e se você quiser puxar mais um ponto de luz né, dentro da sua barraca é mais quinze reais, ficaria trinta reais a diária. Isso, trinta reais não por pessoa, trinta reais o pacote né? Não, a diária o pacote, até três pessoas. Não, legal cara. Incluso os de churrasqueira, os banheiros, tudo, aqui é uma área sempre tudo limpinha, é bem seguro, nunca teve problema nenhum com assalto, com nada, aqui é o melhor lugar que tem, super sossegado. Não, que legal, então pessoal, ó, tem um campo de futebol ali ó, que acredita também Augusto, se tiver uma galera legal, e pode jogar sobre futebol, tranquilo. É, a bola aqui fica tranquilo, é liberado, é tudo, é tudo liberado. Então pessoal, como eu sou de Paranaguá, relativamente eu moro perto de Morretes aqui né, mas vocês que acompanham o canal aí, chegando em Morretes, é só perguntar onde que é a Cascatinha, muito famoso, um lugar muito agradável. Se você colocar no GPS do seu lar, recanto Cascatinha, ele vai dar certinho aqui. Vou deixar na descrição, recanto Cascatinha. Vou deixar na descrição aqui, certinho a localização. Galera, aí é muito 10 ó, ali fica os banheiros ali atrás né, esses banheiros aí são tudo limpinho, a gente já usou ali. Aqui tem a parte também ó, né, que o pessoal serve, a galera aí, o que precisa ter ali, o que você é né. Funciona a noite também Augusto, como que funciona a parte? Na verdade é que a gente fica aqui com o bar aberto das 7 da manhã mais ou menos, até as 18, até as 20 horas, depende, se tiver gente acampando, a gente fica aqui dando assistência. Só que a gente mora aqui, o dono, ele mora bem na frente aqui do recanto, qualquer coisinha, dois minutos já tá na casa dele, ele atende 24 horas ali tranquilamente. E quem quiser só passar o dia aqui, a gente cobra 2 reais por pessoa, né, pra entrada, inclusive, inclusive churrasqueiros, inclusive churrasqueira e banheiro, campo, futebol e tudo mais. Augusto, se você me permite, vamos mostrar pra galera aí a churrasqueira ali? Vamos. Então, vamos lá Augusto. Então, pessoal, o que acontece? É 2 reais por pessoa, já é incluso banheiros, incluso churrasqueira ali, né, essa parte que ele falou de 15 reais ali, caso a pessoa precisa pernoitar, né Augusto? Isso, por barraca, isso se serve por barraca. Cara, vocês que andam por campings aí, sabem que é um valor super acessível, né, vou mostrar pra vocês, tem vários pontos de churrasqueira aí que o Augusto sempre tá fazendo manutenção aí, né Augusto? Opa, diário aqui, né, a limpeza, a gente prioriza aqui também pela limpeza. A Augusto é um cara, a gente é boa aí, que conheceu agora aí, mas ele já é meio conhecido do meu cunhado. Aí, galera, ó, churrasqueira, tem vários pontos de churrasqueira. E o legal de tudo, galera, que é do lado do rio, se vocês observarem lá, ó, o rio passão lá. Então, é um lugar super agradável pra vir com a família aí. Você que tem a van, também tem seu motorhome, então vai sair 15 reais aí o ponto de luz pra pernoitar, então a galera que viaja aí é barato. Então, vamos vir pra Cascatinha aí, Morretes, que é um lugar muito agradável. Augusto, muito obrigado aí, cara. Obrigadão a vocês pela visita aí. Tamo junto aí. Vamos ver que se aparece a galera aí. Abração, se inscreve no canal aí. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço.